O pescoço, as pernas e um dos braços do menino que tem dois anos de idade. De acordo com a denúncia que a polícia civil recebeu, os hematomas foram causados pela companheira do pai da criança. Ele e a travesti estão juntos há oito meses. O pai, a priori, acompanhava a versão que a suspeita apresentava. Acho que a vítima havia se machucado, caindo de bicicleta, em briga com as irmãs. E a partir do momento que a gente mostrou para o pai os áudios que a gente tinha conhecimento, ele demonstrou uma surpresa e não falou mais nada. Então, aparentemente, ele não sabia como assim ele alegou. O menino tem outras duas irmãs, uma de quatro e outra de cinco anos. O pai trabalha como coletor de lixo e era ela quem cuidava da casa e das crianças. O pai, ele trabalha no período do dia e às vezes à noite também. E era ela quem cuidava dessas crianças nesse período. Então, ela chegou a dizer que as crianças até a chamavam de mãe. A suspeita enviou mensagens de áudio para um familiar contando como tratava as crianças, principalmente o menino. E outra coisa, mulher, isso não é nem nada, porque eu já até bati nesses meninos de verdade. Tanto que eu me estressei, tem hora que as costas ficam marcadas mesmo, porque eu pego e eu bato. Bato mesmo. Ela ainda diz que deixou o menino de castigo ajoelhado no chão por horas. E olha que eu mandei essa foto para a turma, foi nem agora, foi quatro horas e está até agora. As pernas dele chegam e estão cãibrando. As crianças foram retiradas de casa pelo conselho tutelar e estão sob os cuidados de uma tia e da avó paterna. O conselho também acionou a mãe dos três e agora é ela quem deve ficar com a guarda. Agora ela já está até com uma situação, já está tendo a ajuda do pai dela, que é o avô materno. E aí ela vai rever, sim, a questão de estar com os filhos dela. A assistência jurídica foi orientada a procurar para dar entrada na ação de guarda, porque nem ela nem o pai tem a guarda dos filhos. O conselho tutelar vai continuar auxiliando as crianças e a mãe. Como ela não vai permanecer em Senador Canedo, então a gente vai encaminhar para o local onde ela vai estar com as crianças, para o conselho tutelar de lá fazer todo esse encaminhamento e tomar as medidas cabíveis. Denúncias como essa podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente numa delegacia de polícia. A pena para o crime de maus tratos é de até um ano e quatro meses. O de tortura pode chegar a oito anos. A delegada diz que agora quer ouvir a versão das crianças. Para que elas sejam ouvidas é necessária a representação da autoridade policial, ao poder judiciário, para que seja concretizado o depoimento especial, haja vista que uma criança aparentemente é vítima de violência.